O porco deu uma forçada aqui ó, deu uma coisada aqui ó, nós estamos pegando minhoca, vamos pescar, vamos ver se tem, aí já não tem nada de minhoca, a natureza aqui pra nós é... Olha, olha... Ei... Cuidado a formiga só... Não, você vai enterrar as outras, seu merda, olha o que tá ficando aqui ó, olha lá no fundo tá ficando ó, tá ficando tudo lá no fundo ó... Mas não consegue pegar isca gente, a lagô tá muito cheia, pra vocês verem... Estão catando minhoca pra nós pescar... Tchau... Tchau... Tchau...